O sucesso vem com o tempo. Com o tempo vem a qualidade. Com a qualidade vem o nome. Santa Cecília Vidros e Metalúrgica. Há mais de cinquenta anos, na região do Cariri. Vidros, espelhos, box, forro PVC e esquadrias em alumínio. Entrega imediata. Santa Cecília Vidros e Metalúrgica. Agora em novo endereço. Avenida Padre Cícero, trinta e três trinta e cinco. Próximo a Singer. Telefone trinta e cinco onze vinte e trinta e quatro.